Trabalhar sob ameaça de ter o comércio invadido por algum criminoso não é bom para lojista algum. Para os crimes, um encontro, para coibir esses crimes, um encontro foi realizado em Governador Valadares. O tema, mais segurança. O encontro foi realizado na sede da CDL, a Câmara dos Dirigentes Logistas. O órgão tem se preocupado com a segurança dos comerciantes de Governador Valadares, especialmente na área central da cidade. A gente tem percebido um aumento de furtos, invasões em lojas, roubos. Então a gente trouxe polícia militar, polícia civil, para estar mostrando um pouco mais sobre estratégia de segurança, sobre dicas de segurança, para a gente minimizar esse evento que está acontecendo. Dezenas de comerciantes participaram do evento. Eles tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e receber orientações dos órgãos de segurança pública. A delegada explica que a ação ajuda a promover mais proximidade entre o comércio local e a polícia. É necessário essa aproximação para que a gente entenda quais são os aceios dos lojistas e o que a gente, enquanto força de segurança pública, o que a gente pode fazer para melhorar esse atendimento, para melhorar a cara de Governador Valadares, para melhorar o sistema de segurança aqui dentro, principalmente do centro da cidade, que a criminalidade tem aumentado muito, se não é novidade. A gente tem ouvido isso nos registros de boletim de ocorrência. Então, eu acho que esse evento de hoje é importante justamente para o estreitamento desses laços. O comandante da 8ª Região de Polícia Militar, o Coronel Paulo Henrique Carneiro, deu algumas orientações aos lojistas sobre o que fazer para trabalhar de forma mais segura. Aumentando a vigilância e promovendo um ambiente mais controlado, auxilia na diminuição da criminalidade. Vamos passar dicas da Polícia Militar, diversas dicas de segurança, principalmente nesse período que se aproxima a chegada de final de ano, onde aumenta o fomento financeiro no comércio. Vamos falar sobre as estratégias da Polícia Militar, o incremento do policiamento. Esse acho que é o principal anseio da comunidade, a presença mais ostensiva da Polícia Militar na região central, principalmente no policiamento a pé. Enfim, são ações que a gente quer buscar fazer com estratégias para potencializar a segurança para os comerciantes da nossa região, assim também como os transeuntes, todos aqueles que frequentam o comércio. Em Governador Valadares, os lojistas estão preocupados com os constantes furtos de cabos de energia, que na maioria das vezes são trocados por drogas. Além disso, os comerciantes temem invasões aos estabelecimentos e o furto de produtos. Como as câmeras de vigilância e também os sistemas de alarme já não impedem mais as ações criminosas, a polícia estuda adotar uma nova estratégia na cidade. Sim, a gente está usando estratégias, inclusive a Polícia Civil vai se fazer presente, a necessidade da gente fomentar a investigação para poder a gente descobrir quem são os receptores, principalmente de cabo de energia, assim como dos materiais furtados, celulares, outros produtos que temos. E a ideia principal nossa para prevenir esse furto é aumentar a presença policial, aumentar a ostensividade, o meio do policiamento a pé, promovendo um policiamento de proximidade com a comunidade, policiamento de proximidade com os comerciantes, e ações de inteligência, descobrir quem são essas pessoas, quem são esses que estão envolvidos, para a gente conseguir, se não fazer a prisão deles em flagrante, a gente conseguir subsidiar a Polícia Civil de informações para que seja feita a investigação e o devido processo legal e assim essas pessoas serem capturadas e a gente prevenir a criminalidade.